E já estamos de volta com o programa Radar desta segunda-feira e vai um toquezinho cultural pra vocês. Nesta sexta-feira no Bar Opinião tem show dos titãs, isso mesmo, titãs do Bar Opinião, mas atenção pro horário, às 9 horas da noite, porque depois da meia-noite ainda tem outra festa que acontece no Opinião. Então o Opinião vai estar abrindo às 7 horas e os titãs se apresentam às 9 horas da noite. E aqui no Radar a gente segue com o Banda Decoders, direto de Juiz. Vamos de som, rapaziada! Eu vi você numa praia, num lindo quadro vermelho, eu vi você pelo espelho agarrada aos meus pés, sobre os próprios joelhos. Eu vi você tatuada nas costas de uma bela garota, tatuada nas costas de uma bela garota, tatuada nas costas de uma bela garota. Eu vi você acabada, uma mordaça na boca, torrando o seu corpo inteiro na tarde de sol de um feriado estrangeiro. Eu vi você tatuada nas costas de uma bela garota, tatuada nas costas de uma bela garota, tatuada nas costas de uma bela garota. E eu vi você no roteiro, de um filme bem meia boca, até chorei no escuro na parte do beijo ou de uma cena sem roupa. Eu vi você tatuada nas costas de uma bela garota, tatuada nas costas de uma bela garota. Eu vi você num castelo, eu vi você num bordel, casamento cigano em uma escada brusel. Temporada no inferno, restaurante em Paris, tive feliz e afogando dentro de um chafariz. Vi você me seguindo em crise existencial, na cordilheira dos anjos, na fronteira final. E você na minha cama, no outro lado da rua, no bar, no bar, em cada maldito lugar. Eu vi você tatuada nas costas de uma bela garota, tatuada nas costas de uma bela garota, tatuada nas costas de uma bela garota. Esse é o som da banda The Colders, pra iniciar a semana do Radar de Música ao Vivo. Muito obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Vieram lá de Juiz, longe, né? Quantas horas de viagem? Saímos hoje cedinho, às sete da manhã, deu umas seis horas. Chegamos aqui lá por duas e meia, né, Grisado? Chegaram cedo, fizeram um tour aqui pela TVE. E os caras acabaram de tocar aí a música. Garota Tatuada tá aqui no primeiro EP deles. Quando é que saiu esse primeiro EP de vocês? Foi em 2013, né, ano passado, ali por setembro, outubro, se eu não me engano. Que é o nosso primeiro registro autoral, assim, mostrando as nossas músicas, né? A banda tem desde 2009, há cinco anos, mais ou menos? É, pra falar bem a verdade, eu e o Adrian, a gente já toca, assim, desde muito cedo, assim. Uns 12, 13 anos já tava tocando junto. Daí as formulações das bandas foram trocando até que estouramos um trio, eu, o Gui, o Adrian, agora o Brinho veio pra completar a banda. É o mais novinho na banda, mas é o mais vovô. E todos são amigos lá de Juiz, todos moram lá em Juiz mesmo? Sim, isso mesmo. Mas aí vocês não tocam só em Juiz, né? Tocam pela região ali, quais as outras cidades, os espaços que tem pra tocar? É, lá na nossa região, embora haja, assim, pouco estímulo financeiro e de casas mesmo, pras bandas, ainda tem espaços que se criam, principalmente de coletivos, né? Pessoas que gostam do rock, lá em Juiz, assim como em Santo Ângelo também. Então, cidades próximas ali, Panambi, sempre a gente recebe alguns convites de pessoas que a gente foi fazendo amizade, principalmente em festivais, né? E todo esse lance, então, até vai passar, acho que o contato de uma apresentação nossa lá em Juiz, tem uma casa que tá abrindo, bem bacana também. Mas é isso, a gente se vira viajando pela região e aproveitando o máximo desse público de rock and roll que tem por lá, né? Na região noroeste. Então é no Biras Estúdio, né? Dia 19, a próxima apresentação de vocês. Cara, tu falou aí nesses festivais de rock e tal, coletivos, vocês fazem um rock que é bem direto, né, cara? Tá bem cruzão, mas e nas gravações vocês usam alguma outra coisa de tecnologia no som de vocês? Ou isso que vocês apresentam no palco é também o que reflete nas gravações de vocês? Olha, Pia, por enquanto eu acho que é bem isso, porque a gente não tem nenhum registro profissional, assim. A gente nunca pagou um estúdio pra gravar as nossas músicas, um estúdio profissional. Sempre fazendo com os nossos próprios recursos, assim. Pega uma coisa emprestada de um amigo aqui, monta um estúdiozinho e grava as nossas canções. A gente tá com esse próximo registro que vai completar aí como se fosse um CD demo. Aí já com um apanhado do que é o nosso som mesmo. E aí pra adiante a gente pode pensar numa coisa um pouco mais elaborada pra Decoders. Até o Brinho entrou na banda, o Ricardo Frank. Muito pra complementar. A gente achava que o som ainda era muito cru e básico e a gente queria dar um brilhozinho a mais em algumas canções. Mas a ideia da Decoders é ser um pouco garageira, assim, meio sujão mesmo desse jeito aí. E acho que, principalmente num disco de estreia, a gente vai querer soar dessa maneira, assim. Pra mostrar o que foi o trabalho até agora, né? Quero agradecer a apresentação de vocês aqui no programa Radar. Quando tiver esse novo trabalho pronto, manda pra gente. Quando tiver videoclipo, também fica bem a vontade de mandar pra gente lançar aqui no Radar. Falou? Que isso, Pia. Valeu. A gente que agradece, por favor. Era um objetivo nosso estar aqui em Porto Alegre, no Radar. E a gente agradece demais o convite. Estamos aproveitando muito. É isso aí. Esse é o nosso objetivo. Sempre mostrar a cultura local. Vamos de som, então, que a gente curte agora pra finalizar a participação de vocês no Radar de hoje. Essa aqui a gente encerra os shows, às vezes, e se chama Nossa Viagem. Vamos nessa, então. Sai pela porta Diz que vai e volta a torta, tá bem? Eu também já fiz dessas, baby. Vai, fica louca, rasga parte da roupa, ok. Essa é a nossa viagem. 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 Me dá licença aqui. Essa é a nossa viagem. E ela me disse que não se importaria se alguém me fizesse a proposta De sair pelo mundo sem um pila no bolso, sem uma mochila nas costas De sair pelo mundo sem um pila no bolso, sem um pila no bolso, sem um pila no bolso, sem uma mochila nas costas Quem tenta perder não vai conseguir Alma leve e voa livre por aí Quem se apaixona Ai, eu tenho pena E ela me disse que não se importaria se alguém me fizesse a proposta Essa é a nossa viagem Essa é a nossa viagem Essa é a nossa viagem Me dá licença aqui Porque essa é a nossa viagem 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 Me dá licença aqui Essa é a nossa viagem Essa é a nossa viagem Ainda este ano E era isso Amanhã ao vivo É a nossa viagem É reprisado Valeu Até mais Essa é a nossa viagem